Turminha da Graça Em Ser Criança Não perca, hoje à meia-noite, um clássico do cinema E o Vendaval Carrego Ô mãe, eu posso ver o filme que vai passar hoje à meia-noite? É claro que não, filha A criança não pode ficar acordada até tão tarde Ai, deixa, vai Eu já disse que não, Liquinha, não insista Ai, que coisa, viu? Eu não posso ver nada que eu quero O novo batom Carmin da Pavon deixará seus lábios mais lindos e carnudos Transforme-se numa verdadeira diva usando o Carmin, o batom das estrelas Uau, eu quero um desses Ô mãe, me dá vinte reais Pra que que você quer? Pra comprar o batom que eu vi na TV Que que é isso, filha? Meninas da sua idade não usam batom Isso é coisa de mocinha Mas mãe, eu já sou mocinha Você vai ter que comer muito bolo ainda Nesta semana aconteceu o mais fashion desfile de modas de Paris Uau, cada roupa linda Se eu tivesse um emprego e ganhasse bastante dinheiro Eu ia me vestir assim Ô mãe... Melhor não Quero ficar elegante igual as modelos da TV Pra arrumar o emprego a gente precisa estar bem vestida Só falta uma bolsa pra completar Opa Ai, fala sério Não parecia tão difícil assim para aquelas modelos Ai, mas deve ser só uma questão de prática Uns passinhos a mais e eu vou andar igual a elas Que roupa é essa, Likinha? É roupa de gente grande, ora E por que você tá usando isso se você ainda é criança? Eu não sou criança, eu já sou uma mocinha Ah, é? Tá bom então Ai... Ei, em vez de brincar de mocinha Você não quer brincar de pique com a gente? Eu não estou brincando, eu sou uma mocinha Ai, brincar de pique, que coisa mais infantil Ai, então você não vai brincar com a gente? Claro que não, adultos não brincam Bem, você que sabe E aí, Likinha, vamos brincar de pique? Ela não quer brincar Por que não, Likinha? Porque eu não sou mais criança Puxa, o que aconteceu com você? Acho que ela se fantasiou pra assustar alguém Eu não tô fantasiada e eu nem quero assustar ninguém Eu tô usando roupas de mocinha Porque eu não sou mais criancinha como vocês, tá? Eu posso saber por que a senhorita está maquiada desse jeito E usando as minhas roupas? Ah, mãe, porque eu já cresci Ai, filha, você vai ter muito tempo pra se vestir desse jeito Agora tire essa roupa e vai brincar com seus amiguinhos, vai Mãe, a senhora não entende Eu quero trabalhar e não brincar Ah, você quer trabalhar, é? Uhum, eu quero ganhar muito dinheiro pra comprar roupas bonitas como as suas Bom, já que você quer trabalhar, então pode começar me ajudando a limpar a casa O que você acha? Mas eu vou ganhar dinheiro fazendo isso? Olha, se você fizer tudo direitinho, eu prometo pensar no seu caso Então tá Você não me pega Eu te pego, Pinho Não prefere brincar com seus amigos? Claro que não Eu tô com pena deles, isso sim Tão imaturos Sei Que coisa mais chata ficar aqui lavando louça Isso não acaba nunca Desse jeito vai demorar um tempão pra eu conseguir comprar as coisas que eu quero Pronto, mãe, terminei Terminei Você acha mesmo que terminou? Uhum, quanto você vai me pagar por isso, mãe? Nada, você fez tudo de qualquer jeito Olha só pra isso Você comeria num prato desses? É, caiu não Então, filha Você não tem responsabilidade suficiente pra trabalhar porque ainda é uma criança Aceite sua idade Essa é uma das melhores épocas da vida Aproveite Ai, tá bom, mãe Será que ela não percebe que eu não sou mais criança? Que legal, Liquinha, resolveu brincar com a gente? Fala sério, eu vim aqui só pra tomar conta de vocês Sui Parque legal, direitos da criança Hum, acho que aqui está uma boa oportunidade de fazer a Liquinha entender que há um tempo para todas as coisas na vida Olá, crianças O dia está tão bonito, não é mesmo? O que vocês acham de aproveitarmos e irmos ao parque? Lá está acontecendo um evento chamado Como é Bom Ser Criança Puxa, que legal! Eu quero! A gente também! Hum, mais um daqueles programas pra criança E você, Liquinha, não quer ir com a gente? Ah, tudo bem Eu não tenho mais nada pra fazer mesmo Ótimo, então vamos lá Ai, que coisa mais infantil Vem brincar com a gente, Liquinha Eu já disse que não quero Vá brincar com seus amigos, filha Mãe, quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não sou mais criança Agora eu só quero trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar tudo o que eu quiser Eu quero ficar bonita com uma moça que trabalha naquele banco que a senhora tem conta Ela é tão chique Minha querida, você está colocando o carro na frente dos bois Vamos até aquela barraca onde há cartazes descrevendo os direitos das crianças e aí você vai entender Pessoal, a Liquinha está querendo trabalhar Mas segundo o Estatuto da Criança, ela ainda não pode porque é proibido dar trabalho a menores de 14 anos É mesmo? Sim, esse é um dos direitos que as crianças têm E além desse, há vários outros, como o direito de escolher sua religião A gente já fez a nossa escolha, né pessoal? Com certeza, o Senhor Jesus é o nosso salvador É isso aí, turminha, mas vamos continuar Toda criança também tem direito à educação Então, Alentisca, a gente tem que estudar Estudar poderia ser só de brincadeira, né? Que isso, Caio? Estudar é muito importante É assim que a gente adquire conhecimento para ter uma vida melhor quando for adulto Muito bem falado, Binho Aqui também está escrito que temos direito à saúde, né? Isso mesmo, Zequinha Toda criança tem o direito de receber cuidados ao nascer, ser amamentada e vacinada Puxa, não sabia que a lei dava todos esses direitos para as crianças Pois ela garante esses e muitos mais Como o direito a brincar e se divertir Participar da vida familiar e comunitária Eu só quero saber de uma coisa, mãe Quem é essa dona lei que disse que eu não posso trabalhar? Me mostra onde ela mora que eu quero ter uma conversinha com ela A lei não é uma pessoa, Likinha É apenas uma ordem que o povo e os governantes devem seguir e respeitar para se viver bem E o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de regras que foram feitas para proteger as crianças Ah, tá, entendi Mas é que eu queria tanto ser grande Puxa, já estamos atrasadas Ai, nem me fale A gente está sempre na correria Pois é, que saudades do tempo em que eu era criança Era só brincadeira e diversão Não me preocupava com nada E pensar que não via a hora de crescer Eu também, como a gente era boba, né? Se desse para voltar no tempo Aquela era a moça do banco Minha querida, um dia você também vai ficar adulta Mas agora deve aproveitar a vida e ser feliz Porque depois não poderá mais brincar como criança A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas E agora é seu tempo de ser criança Fala sério, eu estava mesmo sendo uma boba, né mamãe? Obrigada mãe Ei pessoal, tem um lugar para mais uma aí? A infância é uma fase muito importante Pois é brincando que nos transformamos em adultos felizes